Música Olha a filha que caiu daqui, olha a filha que caiu Filha do céu Tornado meu, isso aqui é tornado Não sei lá que vista isso Olha filha quebrou as árvores Pelo amor de Deus, olha a filha que fica Gente meu Debrou tudo, cara O que vai passar lá dentro? A gente vai ficar cá, a gente vai proteger aqui Nossa, eu nunca vi isso na vida Música 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 Música